Chegou ao seu final a 7ª Copa Citricon, que além dos troféus, pagou uma premiação de 18 mil reais ao campeão, 10 mil ao vice, 300 reais ao artilheiro e ao melhor jogador, além de 200 reais para o treinador campeão. E assim, GSA e PEC fizeram a grande final. Já era esperado um grande público, jogadores de grandes talentos, tanto do lado do PEC como do GSA, sem dúvida nenhuma, não poderia ser um jogo tão eletrizante como está acontecendo. Aumenta a responsabilidade, a gente tem cada ano que se passa evoluído e melhorando as competições e sem dúvida nenhuma, é uma das melhores competições do futebol amador, do Futebol Society da Zona Norte. Se esse ano foi 28 mil, já tem promessa? Para quando vai ser no próximo ano? Olha, sem dúvida nenhuma, acabando essa competição, a diretoria já senta, a gente já está trabalhando aí na 8ª Copa Citricon do torneio aberto 2016. Com o jogo bem disputado, o GSA pressionava e quem aparecia era o goleiro Jaquelin, pegando tudo. Então PEC vai ao ataque e abre o placar com Alisson. Ele bate, faz e corre para o abraço. Com o futebol mais consistente em campo, agora foi a ver de Fael marcar o segundo. O GSA tentava reagir, mas lá atrás tinha o paredão. O goleiro Jaquelin, que barrava todo o ataque da equipe do GSA e ainda pegava a pênalti. Com o Jaquelin pegando tudo, foi a vez do ataque do PEC fazer a sua parte. E Marquinhos marca o terceiro. E logo na sequência, Diego solta a pancada, fazendo 4 a 0. Com o placar final de 4 a 0, a equipe do PEC conquista o título de 2016 da Copa Aberta Citricon. Leva para casa o troféu e uma premiação de 28 mil reais. Mas esse título da PEC tem o nome, o goleiro Jaquelin. Comecei com o título aí, com um jogo muito difícil com o GSA. Sempre vinha batendo na trafa, foi duas vezes, mas assim mesmo. Estamos de parabéns. Como é que você vê esse jogo? Como é que você vê as suas defesas? Foi os seus melhores momentos? Sim, pode considerar um dos melhores momentos do jogo, né? Graças a Deus, foi um grande partido. É isso aí, só comemorar o título agora. Com o troféu nas mãos, agora é a vez de soltar o grito de campeão. É campeão! É campeão!